E hoje eu vou falar sobre um país chamado Parelheiros. Eu quero deixar como sugestão o marco inicial de Parelheiros, aquela loja de churrasqueira da entrada do airplane. Ela tá lá tanto tempo que quando foi inaugurado a galera fazia churrasco com carne de dinossauro. Além disso, em Parelheiros tem um solo sagrado, um lugar que é tão bonito que parece até aquele paraíso das revistinhas do Tristremor de Jeová. A prova de que Parelheiros é um lugar super transado é o ponto de encontro principal da galera, o Motel Xanadu. Mesmo as pessoas que moram nos bairros mais distantes sempre dão como referência ao tal do motel. E aí, vagabundo? Beleza, irmão? Tranquilo, cara. E aí, estamos morando aonde? Barragem, conhece? Não. Conhece o Motel Xanadu? Vocês estão me convidando para transar. Não, cara, você é louco, que isso? Com uma exótica condição climática, Parelheiros consegue ir do frio polar ao inferno do capeta no mesmo dia. Parelheiros tem o seu próprio hop-hari, lá a diversão é garantida. Eu quero deixar um abraço especial para o pessoal do Recanto do Campo Belo. Um abraço especial também para os meus amigos da Vila Rocha. Em Parelheiros tem a maior colônia germânica do mundo. Se juntar todos o Schump, Hessel e Rochelle e essa galera decidir voltar para a Alemanha dá para colonizar a União Europeia. Um dos lugares mais legais de Parelheiros é o Vargem Grande, um bairro que surgiu na cratera de um meteoro. Dizem que quando isso aconteceu há 60 milhões de anos atrás só sobreviveram os micro-organismos e os vendedores da Combra-Fé. Eu sou Ederson Rossi do canal Olho Mágico e se você gostou, compartilha esse vídeo aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí